Normalmente, os líderes de equipe, ou você que aspira um cargo de líder, presta atenção nessa dica, os líderes, eles se preocupam muito com a meta. O que eu tenho que fazer para eu entregar a meta? Mas é um passo antes que você precisa se preocupar e focar. A única certeza que a gente tem que ter dentro de um call center é que tudo muda o tempo todo. Só que quando você se prepara para essas mudanças, quando você, de fato, se propõe a mudar o seu formato de atuação, você começa a perceber que as coisas fluem de uma maneira diferente. Você finaliza o dia, de fato, cansada, porque é uma realidade muito agitada, mas os resultados começam a aparecer. E o que eu acho interessante é que quando a gente fala de resultados, automaticamente a gente associa os resultados à entrega de metas. Mas a meta é uma consequência de todo um trabalho construído com as pessoas, de todo um trabalho desenvolvido. Então, se você não tem uma equipe engajada e você não conhece a necessidade de cada uma das pessoas que você lidera, dificilmente você vai entregar as metas. Então, foi justamente por conta do desafio de bater a meta que eu fui buscar o meu autodesenvolvimento, eu fui buscar cursos, eu fui aprender com mentores como eu poderia fazer os meus dias mais leves. Eu tenho 20 anos dentro do call center e é um desafio atrás do outro. Mas como você ter paixão pelo que você faz e ter aquele sentimento de missão cumprida a cada dia por ter entregue, de fato, os seus resultados. Então, foi aí que eu fui buscar, de fato, uma metodologia de trabalho que funcionasse para a realidade do call center. Então, se é isso que você busca, é ter dias realmente mais produtivos, ter pessoas engajadas que realmente saibam o que tem que ser feito e cada vez mais você formar pessoas autogerenciáveis para que você possa pensar na inteligência do negócio, para trazer melhorias contínuas para a tua operação, é isso que eu quero te ajudar a desenvolver. Eu quero você comigo nessa. Bora lá? A Anais é uma pessoa surpreendente, com uma energia muito boa, uma pessoa que tem um engajamento extraordinário, diferenciado, é acima da média do mercado, com certeza. Eu tinha poucos meses de empresa e eu cheguei numa operação e o caos estava instalado nessa operação. Pessoas machucadas, com medo da liderança. E aí eu encontrei a Anais em uma das entrevistas que eu estava fazendo para contratar um novo gerente para a operação. E ela foi a pessoa que eu digo que Deus enviou e a pessoa que entrou comigo no propósito e trouxe grandes mudanças, grandes transformações na operação em que a gente se encontrava. A Anais chegou e ela chegou com uma metodologia que eu nunca tinha ouvido falar e ela apresentou como a metodologia 7 em 30. E essa metodologia é, segundo a Anais, são sete passos que você adota durante 30 dias. E com certeza, segundo a Anais, te traz um resultado. E eu observei aquilo, ouvi a proposta e a Anais se colocou em prática, fez acontecer. Então a gente tinha resultados, por exemplo, de NPS que não eram atingidos há alguns meses, absenteísmo elevado. E a Anais trouxe essa metodologia e, surpreendentemente, o método 7 em 30 realmente funcionou. E a gente conseguiu, em dois, três meses, bater o resultado de NPS, a meta. Conseguimos reduzir drasticamente o absenteísmo da operação. A confiança das pessoas foi conquistada. O engajamento dos profissionais, principalmente dos supervisores, que onde nós trabalhamos são chamados de team leaders, TLs. Esses profissionais, que são os primeiros líderes ali, eles se engajaram de uma maneira tão poderosa, tão poderosa, que toda a operação foi transformada. Em todos os níveis. O ambiente mudou. A comunicação entre as pessoas foi mudada, transformada. Então essa metodologia 7 em 30 realmente trouxe para nós grandes resultados. E ainda hoje, a operação que estávamos desfruta dos resultados que foram atingidos através dessa metodologia. Anais, parabéns pelo trabalho. Tamo junto. São quatro pilares que sustentam todo o 7 em 30. Superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis, fica. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti